Música Voltamos a esse segundo programa, dando continuidade a semana passada, o meu entrevistado é o doutor Sérgio Paulo Almeida Bueno de Camargo, ele que é cardiologista, estamos falando sobre espiritualidade e medicina. Doutor Sérgio, lembrando que ele é do signo de Ares, tem ascendente em Capricórnio e a Lua também no signo de Capricórnio. Doutor Sérgio, o senhor participou de um simpósio em setembro, justamente sobre esse tema, né? Se encontraram vários profissionais. É, o assunto de espiritualidade e molestias cardiovasculares, esse grupo de estudos, como no programa passado nós citamos, foi criado exatamente no sentido de levantar o aspecto da relação do nosso perfil emocional e do perfil emocional do nosso paciente na doença cardiovascular, que até então ela foi relegada primeiro a um plano secundário, né? E talvez a explicação, Jorge, se deva ao parco conhecimento que nós temos da fisiologia, da neurofisiologia, né? Nós, em termos de domínio do cérebro, nós estamos arranhando a casca. Então, o quanto que a religião, o quanto que outros elementos que interfiram no perfil psicológico do paciente, como a meditação, o yoga, né? As técnicas, a acupuntura. A acupuntura é uma condição que você, como que você... Na China são realizadas cirurgias com anestesia por acupuntura. Acupuntura. Isso que dentista também, né? É, acupuntura, cirurgias amplas por acupuntura. Então, esses fenômenos todos, esses congressos, essas reuniões, são feitas no sentido de que tragam esses elementos para discussão, né? No sentido de que qual a melhor forma de utilização desses novos conhecimentos na melhoria dos nossos pacientes e da saúde deles, né? Então, Sérgio, o que que já constataram? Olha, constatamos inquestionavelmente. O fator emocional, por exemplo, em moléstias cardiovasculares, ele é fundamental. A incidência de infarto em pacientes que tenham perdido o seu emprego após os 40 anos. Incidência de moléstias, de infarto em pacientes que perderam um ente próximo, né? Ou que sofreram processos de separação, a incidência desses eventos é comprovadamente muito grande. A prova máxima é a síndrome do coração partido, o Breaking Heart Syndrome. O que que é o Breaking Heart Syndrome? São mulheres, eram, em geral, ocorrem em mulheres que, após um trauma muito grande, em geral, perda de filho. Mulheres absolutamente saudáveis e que tinham dilatação aguda do coração. Uma chamada, uma cardiomiopatia dilatada. O coração que é dessas mulheres previamente absolutamente saudáveis. Depois desse trauma, eles tinham uma dilatação aguda. Muitas tendo sido encaminhadas a transplante de coração. Algumas ocorreram reversão desse quadro, outras não. Outras tiveram que partir para um transplante cardíaco. Ou seja, o que que agrediu isso? Isso é uma constatação, né? Eram corações absolutamente saudáveis por exames feitos previamente e que, depois desse evento, em geral, como eu disse, ocorre numa proporção de cinco mulheres para um homem, né? E, em geral, os eventos nas mulheres estevem relacionados com uma grande frequência com a perda de filho, né? A dilatação aguda do coração. A síndrome do coração partido, até o nome, foi partido em duas... Esse é o nome, o síndrome do coração partido, tem um duplo sentido, né? Porque partido foram as fibras do coração que partiu, né? E partido porque foi um coração que sangrou por uma perda tão grande, né? Essa é uma prova cabal de quanto que o nosso emocional pode interferir na nossa saúde, Jorge. Que saída temos para isso? A saída é voltar ao que, quanto mais nós avançamos no domínio do conhecimento da medicina. Hoje, nós entramos na genômica. A genômica é a nova especialidade, é a genética. Nós estamos já estudando o DNA, né? Nós estamos, quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós voltamos às origens, né? Aquele que o médico há 50, 60 anos dizia, olha, o senhor não deve... O senhor deve se manter calmo, o senhor deve se manter... Manter o seu humor, o senhor deve ter um bom relacionamento com as pessoas que estão em torno de você. Pois é, mas como é que a gente mantém um bom humor, um bom relacionamento, tudo? Isso, isso. Mediante uma fatalidade de perder o emprego depois dos 40, ou perder o filho, ou estar viúvo, não é? Veja, eu acho... é muito complicado, Jorge, é muito complicado. Porque eu percebo uma coisa, doutor Sérgio. Quando a gente estuda, logo a gente está começando um primário, um ginásio, nós não temos mais algumas áreas de estudo, né? Sim. Que nos ajuda a informar que nós vamos perder alguém um dia. Que nós não somos infinitos, nós somos finitos, na verdade. E temos limitações. E que nosso caminho, muitas vezes, pode mudar. Eu vejo isso em astrologia. Às vezes a pessoa está seguindo uma rota na vida dela e, de repente, a vida muda o caminho. E você vai ter que se adaptar. A dificuldade, talvez, na adaptação das novas frentes, talvez seja essa dificuldade. Mas eu quero mais para o segundo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. Seu condomínio tem problema de vaga de garagem? A garagem do seu condomínio é privativa. Qual a diferença de uma para a outra? A garagem, ou direito à vaga de garagem, é um direito que está na convenção condominial, na escritura do seu apartamento ou da sua unidade autônoma, que lhe dá direito, rotativamente, a estacionar o seu veículo dentro das áreas comuns. A garagem privativa, por sua vez, ela é como se fosse uma unidade autônoma, quase um apartamento. Se você verificar, vai haver a matrícula imobiliária do seu apartamento, lá indicando qual é o tamanho, onde que é, o número e tudo mais. A mesma coisa com relação à garagem privativa. Uma observação muito importante. Na vaga de garagem e na garagem privativa, é vedado o uso que não seja para estacionamento de veículos, seja motocicleta, ou automóvel de passeio, ou qualquer outro. Mas não se pode colocar lá, por exemplo, o resto de construção, ou sobra de alguma coisa. Garagem é para estacionamento, ou colocar o seu veículo naquele local. Na semana que vem, nós apresentaremos outras dicas. Até a próxima. Aqui ao meu lado, Andréia Villens, ela que é a terapeuta holística. Hoje ela vai trazer outra dica para vocês. Bom, a dica de hoje é sobre a depressão. Essa é fogo. A depressão é o mal do século, infelizmente, né? E o que vem a ser a depressão? Você é pressionado para baixo, é uma pressão mesmo, você perde a razão de viver, você perde a felicidade interna, você se isola do mundo, não querendo fazer nada. E desmotiva também, né? Com certeza. Você perde a razão de viver. A terapia holística, ela pode auxiliar no quê? Bom, eu aplico técnicas vibracionais no meu consultório, principalmente com os florais da Amazônia, né? E a sintonização dos elfos, que auxiliam muito em relação a esse tratamento. Você atende de segunda a? A sábado. Segunda a sábado. Isso. Ok. Então marque você também uma consulta com a Andréia. Eu aguardo vocês lá. E vale muito a pena. Voltamos ao segundo bloco. Aqui meu amigo Dr. Sérgio Paulo, cardiologista. Estamos falando sobre espiritualidade, coração e doenças, espiritualidade, coração e uma série de informações. Dr. Sérgio, essa questão que envolve a espiritualidade, como que se aplica no consultório? Porque a gente percebe que os médicos antigos, né? Eles não eram muito voltados ou focados a esta área. Hoje parece que a medicina está se curvando mais, né? A maioria dos médicos está buscando isso. Até porque nos Estados Unidos existem cursos sobre espiritualidade e saúde, né? Sem dúvida. Hoje, como essa formação desse grupo de estudos, exatamente é criado no sentido de alertar para os médicos, né? De, vamos dizer assim, da questão não simplesmente anatômica e não simplesmente hormonal ou humoral do comportamento da saúde e da doença, né? Nós temos, assim, voltamos sempre à questão do estudo do cérebro, né? A pineal, por exemplo. A pineal é uma glândula fantástica, né? É uma glândula, ela se localiza exatamente no centro do cérebro e é do tamanho de uma ervilha. E até quando eu tive o meu curso de neuroanatomia, eu escutei, essa glândula não serve para nada. Júlio! E hoje a pineal, a pineal... Os espiritualistas é uma glândula extremamente importante. Não, é só uma glândula que não serve para nada, ou seja, não servia para nada porque até então os neurofisiologistas nada sabiam acerca dela e hoje, por exemplo, a pineal é uma glândula muito estudada, né? É uma glândula com características incríveis, Jorge. Ela tem, por exemplo, ela é uma glândula e ao mesmo tempo ela é um órgão sensorial. Por quê? Ela produz a melatonina, que é um hormônio que nos orienta acerca do sono, acerca da produção do cortisol, que é aquele hormônio que nos diz que rege o nosso relógio biológico, né? E como que a interferência da pineal, por incrível, Jorge, através da luz, através dos olhos, né? Então ela é uma glândula sensorial. Quer dizer, inclusive uma forma de você acertar o seu relógio biológico quando viagens longas com diferente difuso horário, a forma mais simples, Jorge, é no momento que você chegar no seu destino, primeiro, você não durma, você se coloque numa posição com visualização do horizonte e você veja o nascer e o pôr do sol. Para poder equilibrar o relógio. Você regula o seu relógio biológico desta forma. Então, nós estamos diante de um fato, Jorge, e absolutamente de um campo vastíssimo e que, sem dúvida nenhuma, dá maior relevância na prática médica diária. Interessante que essa glândula é muito, para os espiritualistas, ela é muito conceituada, é ela que parece que faz o contato com o cosmos, né? Essa glândula. Doutor Sérgio, infelizmente, nosso tempo está terminando e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu, primeiro, quero agradecer muito o seu convite, Jorge. Eu que adorei a sua participação aqui. Futuramente, teremos mais programas. A mensagem do nosso, em síntese, quanto nós mais avançamos no conhecimento, mais nós vemos a importância de que você, telespectador, procure sempre a sua saúde através do amor, através da sua forma de viver e de fazer aquilo que você gosta. Muitíssimo obrigado, viu, meu querido? Muitíssimo obrigado. Não saia daí, a gente volta já já. Apoio. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Apoio. 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 Obrigado.